Começa hoje, vai até a próxima segunda-feira, a Operação Finados. A Polícia Rodoviária Federal vai ficar de olho principalmente nos motociclistas e nos motoristas que excedem a velocidade, que fazem ultrapassagens indevidas ou que bebem antes de dirigir. As ações têm como objetivo garantir a fluidez do trânsito e evitar acidentes. 170 radares vão monitorar a velocidade dos veículos nas estradas federais. A previsão para o feriadão é de tempo chuvoso, o que aumenta a necessidade de atenção nas estradas. O feriado também deve movimentar os aeroportos brasileiros. Segundo a Secretaria de Aviação Civil, pelos 15 aeroportos mais movimentados do país, devem passar cerca de 2 milhões de passageiros neste feriadão. De Brasília, Luana Karen. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti